Presença no posto de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater as políticas públicas de atenção às pessoas com doenças raras, tendo em vista a comemoração do Dia Mundial das Doenças Raras, celebrado em 28 de fevereiro, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência suspende os trabalhos por até 15 minutos para organizar o ambiente. O ofício do ilustre deputado Arnaldo Silva, membro permanente desta comissão, informando que não poderá comparecer a esta reunião em virtude de sua participação no 2º Fórum sobre doenças raras, a ser realizado na Câmara Municipal de Uberlândia. Eu peço à assessoria que providencie o respectivo requerimento, para que possamos saudar a iniciativa do 2º Fórum na Câmara Municipal de Uberlândia, e que unimos os nossos esforços, nessa data, para que possamos, cada vez mais, conscientizar e debater o tema propício para a data de hoje, lá em Uberlândia, o Fórum das Doenças Raras. Fica, então, solicitado o respectivo requerimento à assessoria. Bom, eu vou tecer breves comentários. Saudades, o mais importante para nós, eu, o deputado Nozinho, que também é membro dessa comissão, o deputado Elismar Prado deve estar conosco. Eu queria saudar aqui também, Nozinho, Mário Celso Lanas Cavaca, que ele é gerente do Instituto Mineiro de Gastroentodologia, IMEG. Queria agradecer aqui à minha esquerda, a Mariane Rodrigues Ferreira, representante regional da Associação Brasileira de Talacemia. Muito obrigado. Queria agradecer ainda à doutora Mariana Rezende Batista, ela que é membra da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da OAB-MG. É membro dessa comissão. Agradecer o último à minha esquerda, Eustáquio José de Oliveira, coordenador especial de apoio à assistência da pessoa com deficiência, da CAAD. Estão conosco também aqui a senhora Tânia Mariane Coelho Soares, presidenta da Associação Mineira de Portadores e Amigos de Gaucher. Muito bem. E Cláudia Maria Portela, presidenta da Associação Mineira dos Parentes, Amigos e Portadores de Epidermiolose Bolhosa. Isso. Muito bem. Sejam todos também bem-vindos a esse nosso encontro. Senhores convidados, prezado deputado Nozinho, senhoras e senhores. Fevereiro marca as comemorações do Dia Mundial das Doenças Raras. Comumente celebrado no dia 29 de fevereiro, este ano a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência promove esta audiência para debater as políticas públicas de atenção às pessoas com doenças raras. Esta é a primeira atividade decorrente de uma agenda de trabalhos que elaboramos no âmbito desta comissão e que está prevista a realização de diversos eventos ao longo do ano para discutir políticas públicas relacionadas à pessoa com deficiência. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é considerada uma doença rara aquela que atinge até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Genética Médica, cerca de 13 milhões de brasileiros possuem algum tipo de doença rara. Nesse contexto, os pacientes chegam a passar até 10 médicos diferentes para alcançar o diagnóstico correto, diante da existência de mais de 7 mil tipos de doenças raras já identificadas pela ciência. Ao promovermos, senhoras e senhores, esta audiência, juntamente com o deputado Nozinho aqui presente, temos o propósito de nos associarmos aos esforços para que pacientes tenham o apoio necessário e o atendimento ideal para a superação dos entraves existentes, especialmente de ordem burocrática. Neste particular, há muito que ser feito, especialmente, doutora Mariana, para garantir o direito a medicamentos e ao acesso aos avanços científicos de forma ágil. Isto porque os pacientes, regra geral, enfrentam enorme dificuldade de obter rápido acesso aos medicamentos específicos para o tratamento de doenças raras. Quando conseguem, muitas vezes o tratamento é descontinuado, forçando a busca do poder judiciário para assegurar esse direito. Assim, amigos, amigas, convidados, ao agradecer o comparecimento e participação de todos e todas, quero externar o nosso irrestrito apoio a essa causa, especialmente para assegurar acesso rápido e contínuo dos pacientes de doenças raras aos medicamentos, em homenagem ao princípio da dignidade humana e ao preceito constitucional que diz ser a saúde, direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Feita a nossa consideração inicial, antes de passar a palavra ao primeiro dos nossos convidados, a presidência dá conhecimento que recebemos também da Câmara de Uberlândia, ofício assinado por Alice Magalhães, gerência de cerimonial aqui conosco, dizendo que em nome do presidente da Assembleia, o presidente da Assembleia comunicando à Câmara de Uberlândia, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Adal Clever Lopes, informamos que o vice-presidente da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, deputado Arnaldo Silva, representará esta instituição na cerimônia de abertura do segundo Fórum sobre Doenças Raras, que será realizado hoje, 28 de fevereiro, a partir das 8h45, durante todo o dia de hoje na Câmara Municipal de Uberlândia, registrado aqui em nome de Alice Magalhães, gerente cerimonial da Assembleia de Minas. Também eu quero aqui agradecer ao presidente Adal Clever, antes de iniciarmos essa pauta de fazer o debate de todas as datas comemorativas às pessoas com deficiência, o presidente Adal Clever não pensou duas vezes, disse, deputado, a Casa dará todo o apoio logístico necessário à realização dessas comemorações em relação às pessoas com deficiência. Fica aqui registrado também o nosso agradecimento ao presidente Adal Clever Lopes pela sensibilidade e por apoiar os trabalhos dessa comissão, que nós temos a certeza de estarmos no caminho certo em relação à busca de propósitos, ações, debates em favor da pessoa com deficiência. Abrindo os nossos trabalhos, eu queria convidar primeiro, para ser a primeira fala na tarde de hoje, a doutora Mariana Batista Rezende, que é membro da Comissão de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência e da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão de Minas Gerais. Conforme eu disse, nós vamos pensar entre 15 e 20 minutos, havendo necessidade de complementar, a gente complementa o tempo para que a palavra fique ao modo que tenha dito tudo aquilo que veio contribuir com a nossa reunião de hoje. Doutora Mariana, fique à vontade. Boa tarde. Eu sou membro da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB, Mariana Rezende Batista, e eu também estou aqui representando as associações de doenças raras, eu já trabalho com as associações há muito tempo, inclusive muitas presentes aqui das meninas. E, como sou muito atuante nessa área, como advogada e também como apoio a essas associações, eu sei bem o que esse pessoal de doenças raras tem passado. O primeiro problema é a falta de protocolo clínico. Muitas doenças raras não têm protocolo clínico e, por conta disso, a única alternativa do paciente é judicializar para conseguir um tratamento ou para conseguir um medicamento. E, muitas vezes, mesmo com a judicialização, o Estado não tem cumprido com as decisões judiciais. Essa semana mesmo, a gente perdeu uma presidente de uma associação de uma doença que se chama HPN, que é uma doença raríssima, muito rara mesmo, e a presidente da associação ficou três meses sem o medicamento e, por conta disso, ela veio a falecer na segunda-feira. E foi uma perda muito grande para a gente. Ela, inclusive, já esteve aqui diversas vezes em audiências públicas e ela chegou a ser internada. Então, assim, o fato dela ter ficado sem o medicamento dela gerou um gasto para a saúde, porque ela ficou internada no Hospital das Clínicas, sendo tratada e tudo por três meses internada. E, por fim, também gera gasto até para a Previdência Social, porque, por conta da doença, ela não tinha condições de trabalhar. E, sem o medicamento, que ela não tinha condições de trabalhar mais ainda. No caso da HPN, por exemplo, é uma doença tão rara que não existe protocolo clínico. Tem também as doenças raras que existem no protocolo clínico, mas os protocolos clínicos são desatualizados. Às vezes, protocolos de 2004, 2010, e a medicina, ela está sempre evoluindo. Até mesmo a própria saúde do paciente está sempre em evolução. Então, o medicamento que existe no protocolo pode não servir mais para aquele paciente. Então, o paciente, muitas vezes, surge um medicamento novo no mercado e o paciente tem que judicializar para ter acesso àquele medicamento. Então, assim, o maior problema que eu tenho visto hoje atuante nessa área de judicialização da saúde, que é a minha área de especialização, é essa falta de protocolo clínico e essa falta de atualização do protocolo clínico. Que o paciente, ele fica sem tratamento, ele fica sem medicamento. Isso gera um gasto mais alto, tanto para hospitais, quanto para a própria Previdência Social, porque o paciente, ele fica completamente dependente do poder público. Muitas vezes, o paciente, como não tem condição de trabalhar, a única forma que ele tem é viver correndo atrás, às vezes, da Previdência Social de algumas formas para poder sobreviver. Bom, essa falta de cumprimento das decisões judiciais tem gerado muitas discussões, porque o paciente, ele precisa judicializar e, até então, há alguns anos atrás, as decisões, elas haviam vindo sendo cumpridas. Os pacientes estavam tendo acesso ao medicamento, mas, de uns tempos para cá, simplesmente, tanto o Estado, quanto a União, quanto o município, eles deixaram de cumprir com a decisão. E existe um artigo na Constituição Federal, que todos já conhecem, que é o 196, que garante o direito, o acesso à saúde para todos. Então, assim, quando o Estado, quando o poder público deixa de cumprir, ele está cometendo, na verdade, um crime, até mesmo porque o paciente vem... É muito difícil, às vezes, a gente está de fora, a gente não enxerga. Mas, essa semana, como eu, por exemplo, que eu não sou presidente de uma associação, mas eu perdi a Margarete, eu vi o quão triste foi que é uma presidente de uma associação que estava sempre aqui conosco e ela faleceu. Hoje, por exemplo, as pessoas que têm a doença dela, aqui no Brasil, não têm representação mais, porque ela era a representação. Então, assim, quando a gente não está perto, a gente não imagina que a gente pode perder uma pessoa por causa da falta de medicamento, e isso vem acontecendo. Bom, basicamente, é isso que tem com relação à minha área, é isso. Eu acredito que as presidentes de associações tenham mais acrescentado que eu, porque elas convivem com pacientes que realmente passam por isso, e eu me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida. Obrigada. Ok. Doutora Mariana, a fala da senhora é muito importante, porque ela nos traz um fato muito grave, ao debatermos hoje aqui a questão das doenças raras, e a senhora nos dizer que a presidente de uma entidade representativa faleceu por falta de um cumprimento de uma decisão judicial. Isso. É muito grave essa situação. Então, eu acho que nós poderíamos depois promover aí uma atitude, uma ação conjunta, para que isso não ocorra. E para, talvez, buscar reparar, de alguma forma, essa situação. Então, a senhora conta com o apoio da Comissão de Defesa de Direito da Pessoa com Deficiência. Poderíamos tratar dessa pauta em separado, para dar continuidade aos trabalhos aqui hoje, mas fica registrado a nossa fala, deputado Nozinho, que uma vida que se vai por falta de cumprimento de uma decisão judicial, um medicamento que não foi oferecido, decidido que foi pela justiça, e perde-se uma vida. É muito grave, mas muito oportuna a fala da senhora. Muito obrigado pela participação. Eu queria passar, na sequência, a palavra para outra mulher, aqui do meu lado esquerdo, a Mariane Rodrigues Ferreira, representante regional da Associação Brasileira de Talassemia. Seja bem-vindo, Mariana. Boa tarde a todos e todas. Eu estou aqui representando a Associação Brasileira de Talassemia, mas eu também faço parte da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, que é a Abrale. Então, a maioria aqui já me conhece, a gente está junto nessa luta também. E, como a talassemia é uma doença rara, eu achei mais importante a gente falar um pouco mais sobre essa associação. A Margarete, como foi falado pela Mariana, ela fazia parte com a gente dessa luta. Eu também sou conselheira estadual de saúde pela Abrale, aqui em Belo Horizonte, no estado de Minas. Ela foi conselheira estadual de saúde, então ela estava na luta lá com esses pacientes. Eu até cheguei a visitar no hospital, no sábado, que ela se internou, conversei com a irmã dela, ela ficou três meses sem a medicação, e, nesses três meses, ela ficou indo e voltando do hospital, internando e voltando, e até que a doença piorou, e ela não aguentou. Então, o medicamento que ela usava era o Soliris, que ela sempre falava muito, que era um medicamento muito caro. Que idade tinha ela? Ela faleceu com 45 anos. Então, ela estava nessa luta junto com a gente, e eu quero deixar aí minha indignação, para que isso não aconteça com outros pacientes. Mas, sobre a talassemia, então, a talassemia é uma anemia hereditária, causada pela produção inadequada da hemoglobina, e esse defeito, ele leva à destruição dos glóbulos vermelhos. Então, a gente tem três tipos de classificação de talassemia, que é a talassemia minor, a talassemia intermediária, e a talassemia major, que é a talassemia mais grave. Aqui no Brasil, de acordo com os dados que a gente tem na Brasta, a gente está com 460 pacientes com talassemia major. No Brasil? É, no Brasil. Em Minas Gerais, a gente não tem esses dados fidedignos. Eu posso falar que aqui em Belo Horizonte, eu faço a visita no Hemominas, que virou um centro de referência para tratar os pacientes com talassemia. Então, a gente tem aproximadamente 30, 40 pacientes cadastrados aí, tratando das três talassemias. Mas a talassemia major e a intermédia, os pacientes devem fazer transfusão de sangue. A talassemia major, eles fazem transfusão de sangue de 20 em 20 dias, além de tomar alguns medicamentos que servem para aquelar o ferro que acumula no organismo desses pacientes, agravando, talvez, outros órgãos. O que eu deixo aqui, né, para o deputado, peço uma ajuda também. Então, o que a gente tem de carência aqui em Minas Gerais são os exames complementares para fazer esse tratamento. A dificuldade é desde os exames mais básicos, como ecocardiograma, densidometria óssea, até um exame mais complexo, mais particular da talassemia, que é o exame chamado T2 estrela, que é uma ressonância magnética que detecta o acúmulo de ferro cardíaco, hepático e pancreático. Então, esse exame, ele é de extrema importância para tratar esses pacientes, principalmente com talassemia major, porque ele vai guiar o médico para ver onde está o acúmulo de ferro nesses órgãos, que são órgãos vitais, para ver como vai ser feito, direcionar para ver como vai ser feito esse tratamento. Como é que seria o apoio do Estado nessa questão, através da Secretaria de Saúde? Como é que seria? Como é que a senhora imagina se nós fôssemos solicitar? Como é que seria a solicitação? Nós queremos transformar em requerimento também a Secretaria de Estado de Saúde. Com certeza. Eu acredito que, como já está em São Paulo, esse T2 estrela, que é um exame mais específico para esses pacientes, ele já existe pelo SUS. Então, o SUS já cobre, aqui em Minas Gerais não. Em Recife, ele já está em processo também. Então, o Ministério da Saúde tem uma parceria com um médico, que é o doutor Juliano Lara, que é de Campinas, e ele treina esses profissionais para poder usar esse T2 estrela, para fazer esse exame. Porque é uma ressonância magnética, mas ela não é tão simples como as outras ressonâncias. Ela tem uma calibragem específica, um software diferente para ser usado. Então, ele treina esses pacientes para poder realizar esse exame. Aqui, em Belo Horizonte específico, a gente não tem realizado esse exame. Então, os pacientes de talassemia não fazem esse exame. Eles não sabem como está o acúmulo de ferro. Em particular, eu tive uma paciente que eu estava acompanhando, e a gente conseguiu que ela fosse até Campinas, e esse doutor Juliano, ele fez o exame gratuito, sem cobrar nada dela. O que a gente acha difícil é o transporte para poder levar esses pacientes para ser feito lá, porque ele já disponibilizou para poder fazer esse exame desses pacientes de talassemia, por não serem muitos pacientes. Mas eu acredito que a gente tenha uma luta para conseguir que esse exame seja realizado pelo SUS aqui em Belo Horizonte. Então, uma outra demanda seria do tratamento no Hemominas. A gente tem médicos ótimos para tratar a talassemia. Porém, a gente não tem os médicos para tratar essas especialidades. Por exemplo, a talassemia pode agravar e precisar de um endócrino, de um cardiologista que saiba tratar a talassemia. Porque, como é uma doença rara, o pessoal que está aqui das outras ONGs, eles vão saber também falar sobre isso, não é qualquer médico que vai conseguir tratar. Então, a gente precisa de médicos que entendam, ou conheçam a doença, para poder tratar dessa, mais específico da talassemia. No final do ano passado, a gente ficou quatro meses sem o medicamento, que são para os pacientes de talassemia, que é o deferiprona, que é o ferriproxi, é um quelante que esses pacientes usam para quelar esse ferro, para não deixar que ele se acumule nos órgãos. Então, isso causou um transtorno para os pacientes, nesses quatro meses. Eles ficaram sem essa medicação, agora já foi estabelecido, eles já estão com a medicação, mas foi um problema que a gente correu atrás, e a resposta que a gente tinha da secretaria é que não tinha medicação. Então, não tinha o que fazer, que eu acho que é o que está acontecendo aqui com a maioria das pessoas. Um outro pedido que eu deixo é um pedido de transporte para os pacientes oncológicos. A gente já discutiu isso com a doutora Mariana, então, como a gente faz parte da Abrale e da Abrasta, eu estou falando um pouquinho também sobre os pacientes oncológicos, porque existem tipos de câncer raro também. E aqui em Minas Gerais, a gente não tem uma lei que obriga o paciente a ter o transporte gratuito. Isso em São Paulo já existe também. Então, eu acho muito importante que seja colocado como um projeto de lei, se algum deputado puder fazer isso para a gente. Eu convido também que vocês possam entrar nessa luta com a gente. A gente está disposto a discutir. Se for preciso, a gente pode pedir o advogado da Abrale, a doutora Mariana, que está sempre nos apoiando, para poder discutir como a gente pode fazer isso aqui. Como eu faço visita nos hospitais, no ambulatório de quimioterapia, a maior demanda dos pacientes de Belo Horizonte e região metropolitana é o transporte. Então, não só o transporte para ir fazer quimioterapia, mas o transporte para fisioterapia, para consultas, para psicólogo, então, equipe multi, esses pacientes não têm esse transporte. Então, a gente vive, entre aspas, de um vale social, que algumas ONGs conseguem e oferecem isso para os pacientes. Mas eu acredito que essa é a maior demanda do Estado de Minas. Eu acho que a gente está atrasado em relação a isso. isso precisa ser colocado, porque os pacientes da região metropolitana, eles não têm o chamado TFD, que é o tratamento fora de domicílio. Esse TFD, ele, de acordo com a lei, é para 50 quilômetros de distância de onde você reside, aonde você faz o tratamento. Então, esses pacientes, da região metropolitana e Belo Horizonte, eles não têm essa lei que ampara. Então, os pacientes que estão a 50 quilômetros de distância, eles têm esse tratamento fora de domicílio. A maioria das vezes, eles conseguem, às vezes, com um pouco de burocracia, mas eles têm conseguido. Agora, os pacientes da região metropolitana e Belo Horizonte, eles não conseguem. Então, eu estou acompanhando alguns pacientes infantis, que tratam na oncopediatria do Hospital da Baleia e Santa Casa, e o Hospital das Clínicas, que o paciente tem que pegar dois ônibus, o pai tem que pagar duas passagens de ida e volta, talvez, e três vezes na semana. Então, está difícil, a demanda maior é essa, e eu acredito que isso possa ser colocado como um projeto de lei para o Estado de Minas. Obrigada, eu estou disposta aqui a poder tirar todas as dúvidas também. Ok. Muito oportuno também. E até já aproveito para agradecer a participação importante, Mariane. A cada momento que essa comissão recebe aqui representantes de todos os segmentos, associações, representativas, eu posso dizer que a gente passa a conhecer um pouco mais dos problemas existentes. Talvez muito da ausência das políticas públicas necessárias a atender as pessoas com deficiência. Eu peço a assessoria que providencie que em todas as demais audiências que já estão destinadas ao debate dos temas relativos à pessoa com deficiência, seja incluída a Secretaria de Estado de Saúde, para que possa estar conosco ouvindo, captando aqui essas situações trazidas. A anterior, a doutora Mariane, fala da morte de uma pessoa que não recebeu o medicamento. Agora, a Mariane diz que falta transporte, que não temos os exames que devem ser feitos em Minas Gerais. Se busca no Estado de São Paulo, em Campinas, onde já existe a gratuidade, mas que não tem nem o transporte. Se não tem o exame, por enquanto, seria justo que o próprio poder público facultasse o transporte para levar essa pessoa aonde tem o exame, que salvaria aí as vidas dessas pessoas que estão fazendo tratamento. Então, Mariane, eu tenho certeza que a assessoria já está ali captando essas informações. No mesmo instante que o deputado Nozinho me chama aqui a atenção, para nós buscarmos uma alternativa, talvez, na construção conjunta desse projeto de lei, se é que possa, por nós, ser colocado na casa, porque tem algumas regras, iniciativas do governo e iniciativa do Poder Legislativo. não pode ocorrer revício na origem, se é da Assembleia ou se é ação do direto do governo do Estado. Mas eu confirmei com a assessoria, está sendo anotada todas essas situações e nós vamos proceder à busca de tudo aquilo que está sendo colocado, porque, senão, não faz sentido. Reunir, ouvir e não tomar providência. Aí nós não vamos mais fazer reunião aqui, se for para ouvir e não tomar providência. A gente chega a um ponto que não tem o que dizer. Segunda-feira, essa casa recebeu um movimento maravilhoso. Os integrantes da assessoria da casa, aqui da TV, rádio, viram a magnitude do evento em discussão aqui, a isenção do IPVA para veículos antigos, com mais de 30 anos. E não veio um representante do governo que era para ouvir e discutir conosco as alternativas. Então, o governo tem que estar presente, a Prefeitura de Belo Horizonte tem que estar presente. Então, eu peço que a assessoria deixe pronto os requerimentos para que representantes do governo do Estado, nessas comemorações discutidas na casa, e convide também representantes da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte, para que possamos juntos intermediar essa questão. A senhora fala que não tem um transporte, que o pessoal da região metropolitana só atende até 50 quilômetros, o que impede de chegar a Belo Horizonte. Então, está sendo tudo anotado, deputado Nozinho, nós vamos tomar as providências em conjunto, mas eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a Mariane Rodrigues Ferreira pela brilhante participação também no nosso debate hoje. Ela que é representante regional da Associação Brasileira de Talassemia. Muito obrigado. Obrigado. E vamos ouvir o amigo, companheiro aí de todo momento, tem nos ajudado, propósito, quero agradecer muito, Eustaque José de Oliveira, coordenador especial de apoio e assistência à pessoa com deficiência da CAAD. Seja bem-vindo, Eustaque. Obrigado a todos. Uma boa tarde, bom trabalho, e que o Papai do Céu nos abençoe. Eu tenho muito pouco a contribuir, e eu acho que é mais uma provocação dentro do Estado, uma provocação dentro da nossa Secretaria de Direitos Humanos, dentro da nossa Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência. Direitos Humanos. Deputado, é o direito à vida. Quando ouvimos aqui, uma pessoa com 45 anos, com uma judicialização não cumprida, com um protocolo clínico inativo, a pergunta que eu me faço é, até quando? Quantas pessoas conhecidas, mais que isso, quantas pessoas não conhecidas estão passando por esse processo? Isso é importante ressaltar. E nós estamos aqui vivendo, vivenciando e citando o caso da região metropolitana. Nós temos 853 municípios nesse Estado. Como anda isso por lá? Como que anda isso lá em Tumiritinga, Lá na nossa região do Vale do Aço? Lá em cima, em Tioflotone? Como é que estão essas coisas? O nosso interior. Leis. Existem muitas. Foram feitas para serem cumpridas. Penso que talvez seja uma ação positiva um levantamento dessas leis no nosso Estado, como estão, por uma equipe técnica, para poder avaliar essas leis, essa lei antiga, o que precisa ser atualizado. Vamos discutir isso, uma equipe técnica discutindo isso com as associações, ou fazendo uma etiva, o que você pensa disso, o que nós podemos fazer disso. De repente, nós podemos estar buscando um outro caminho dentro dessas leis. Agora, nós falamos em transporte, e no transporte nós falamos também do TFD. Eu vou sair da região metropolitana e vou lá para o meu Vale do Aço, Terra Boa, um abraço a todos, Ipatinga. Em Ipatinga, eu conheço um grupo de pessoas que precisa fazer a reabilitação e que não fazem. Por quê? Porque o município de Ipatinga não disponibiliza um transporte para levá-la da casa dela até o centro de reabilitação, que está dentro do mesmo município. Mas é garantido para o outro município que está do lado, busca essas pessoas com deficiência e leva. Então, como anda essa saúde? E aí eu volto no que eu falei da lei, nos processos, nos procedimentos, em todos esses protocolos. Então, essa revisão que a doutora falou, nesse protocolo, tudo isso tem que ser revisto, tem que ser atualizado. É importante. até que ponto que essas leis são eficientes ou não? Até que ponto que nossas ações estão sendo efetivas, eficazes, factíveis? Qual é a contribuição desta casa para que essas leis passem a ser eficientes e efetivas? Até que ponto que elas serão factíveis? porque no papel ter essas leis é importante, mas o cumprimento dela é fundamental. E o não cumprimento de uma judicialização também deve ter se visto com toda a propriedade que pede. Até quando nós vamos ficar em ações reativas? Até quando? Quantos precisam morrer para essas ações passarem a ser ações preventivas, proativas? Então, eu tenho esse incômodo. Isso me perturba. Me perturbava lá no interior, enquanto eu estava no município de Ipatinga, na gestão municipal. Me perturba aqui na gestão estadual. Como que nós vamos garantir a sustentabilidade para todo esse processo? A continuidade é um desafio. Não tem uma resposta. Mas eu penso que nós podemos construir isso junto. A Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência está aberta. Todas as entidades, todas as associações, o que vocês entendem que precisa ser feito, coloquem isso num papel, mandem para nós e-mail pessoascomdeficiência arroba direitoshumanos.mg.gov.br mandem isso para nós, o e-mail pessoas, no plural, pessoascomdeficiência arroba direitoshumanos.mg.gov.br mandem para nós para que nós possamos também pesquisar, correr atrás. Tenho certeza que não vamos conseguir fazer tudo. Mas tenho a certeza que esse é um passo para começarmos juntos, junto com essa comissão e com essa casa, tentar encontrar o caminho. E é nos colocarmos à disposição. Servir. E mais do que servir, é sentir e viver a situação e o máximo que puder contribuir. Muito bem. Muito obrigado, Eustac. Importante participação também de quem trabalha constantemente e noturnamente em favor da pessoa com deficiência. A dificuldade, às vezes, que ela encontra, eu tenho certeza, é de não ter lá no seu trabalho algumas respostas também imediatas. Porque nós estamos vivendo um momento em que se joga tudo na responsabilidade, na conta de que está com dificuldade financeira. Mas, como diz o ditado, governar significa estabelecer prioridade. Eu quero gastar com o recurso que eu tenho prioritariamente, onde? Eu vou gastar na segurança? Sim, vou gastar na segurança. Vocês viram que no Espírito Santo iniciou uma greve lá, o povo estava entrando nas lojas, isso aqui é a loja. Então, andando armado, segurança está certa. tem que ser prioritário. Mas saúde também, assim como a segurança, tem que ser prioritário. Como é que se busca, como é que recupera a volta agora da senhora Margarete Maria Araújo Mendes, de 45 anos? Um bandido cometeu o crime, foi preso, vai estar lá, vai ser julgado, ele vai ter tempo para ser julgado, se defender. Agora, a dona Margarete lutava em nome de uma associação. O Eustáculo pergunta para nós, eu quero fazer uma provocação, nós falamos aqui da Margarete, falando da região metropolitana, e as outras pessoas que têm a doença e que não têm, como a Margarete teve um espaço para vir na Assembleia, para buscar na Justiça, a reparação daquilo que é direito dela. A senhora conheceu a Margarete nas lutas, esteve aqui, lutava em nome da classe, representando, era uma pessoa que tinha vista, e quantos coitados ou coitadas que estão lá no interior, longe, que não têm a sua voz ouvida, que não chegam nem a pedir, como a Margarete pediu, uma oportunidade para receber o medicamento. Ela judicializou, teve na mão a decisão que não foi cumprida e morreu. Então, a provocação que o Eustach nos faz é muito bem-vinda. Quantos outros que nós não vamos conhecer, que poderão partir por ter faltado o apoio ao tratamento ou medicamento que é necessário e que já tinha a decisão da Justiça mandado colocar. Então, eu acho que, deputado Nozinho, governar, vossa excelência foi prefeito, significa estabelecer prioridade. O que é mais importante eu gastar primeiro? Com o que eu vou pagar primeiro? Eu posso deixar de pagar o dinheiro que é do esporte, porque o esporte, o pessoal está saudável, então vamos deixar o esporte atrasar. Mas eu não vou deixar atrasar com a saúde, com o medicamento, de quem precisa tomar para manter a vida. Fica aí muito boa a provocação do Eustáquio, a uma reflexão de todos nós aqui presentes sobre essa situação que ele nos traz. Muito obrigado, Eustáquio. E vamos ouvir da mesa, fechando as participações aqui, depois eu quero a palavra também ao deputado Nozinho, se assim o desejar, Mário Celso Lanas Cavaca, gerente do Instituto Mineiro de Gastro, Enterologia e MEG. Seja bem-vindo, Mário. Boa tarde a todos. eu sou o gerente de uma instituição privada em que convivemos diariamente com pacientes com problemas de doenças raras também. E o que a gente verifica, eu sou voluntário em algumas associações, a gente procura ajudar a fazer alguma coisa para o próximo, mas nós verificamos também que o poder público deveria, com as pessoas de bem, aquelas que querem ajudar, ouvir essas pessoas, porque todas as pessoas que estão na associação, que são voluntárias, têm algo a contribuir. E a gente verifica, nós, como instituição privada, fazemos o nosso lado social também, e nós verificamos. Muitos casos, eu vou citar alguns exemplos aqui, de aberrações que se houvesse uma interação entre as instituições públicas, entre si e com a sociedade, as coisas melhorariam bastante. Nós temos conhecimentos de vários casos e tivemos uma prefeitura que foi judicializada, cumpriu o mandato, porém, o paciente não foi buscar ou faleceu antes de receber o medicamento. E aquele medicamento ficou numa prefeitura e venceu. Perdeu-se o medicamento cujo custo é alto. Então, é aquela história. E aí, essa prefeitura não preocupou em chegar para outro, para o Estado, ou fazer essa interação. Então, a gente vê, julgou-se, vamos dizer assim, 50 mil reais fora. Aquilo não foi utilizado. Então, a gente vê casos, isso aí, experiências nossas. Ah, eu tenho paciente que, de repente, o tratamento é suspenso por algum outro problema. Ele continua pegando medicamento no Estado. Por quê? Porque se ele não conseguir, se ele não continuar, depois, para conseguir novamente, é uma demora tremenda. E aí, com medo, ele vai ficando com o medicamento. A gente sabe que tem muito paciente que tem medicamento que não usa, que vai vencer, que vai estragar, que vai se perder em casa, enquanto tantos outros não têm. Então, a gente verifica que, se houvesse uma interação maior entre o poder público e a sociedade num todo, isso aí evitaria bastante. Nós temos casos de mulheres grávidas, em que alguns médicos suspendem o tratamento, e elas continuam por nove meses retirando medicamento de alto custo para ficar estocado em casa com medo de amanhã não conseguir novamente. Então, assim, a gente tem isso. Quantos pacientes deixam de tratar e até outras coisas que nós também verificamos. Às vezes, o Estado fornece, mas aonde que o paciente vai aplicar aquele medicamento? Aonde que ele vai receber? Ele não tem local, aí é mal orientado. Nós já tivemos casos em que peguei o medicamento na secretaria, quem vai aplicar? Vai aplicar um profissional que não tem capacidade, então, perdeu-se o medicamento. Então, assim, são vários aspectos que precisam ser revistos. A doutora Mariana colocou aí que os PCDTs estão desatualizados, tem tanta tecnologia hoje que, às vezes, até mais barata do que aquilo que o Estado está fornecendo, mas, por burocracia, não se consegue ter acesso a isso. O Estado só fornece X, enquanto nós já temos Y, vamos dizer, com custo melhor, com benefícios maiores, isso aí ninguém tem acesso. Então, precisava que o poder público revise esses protocolos que já estão extremamente ultrapassados e, ouvindo a sociedade, ouvindo as associações, ouvindo as pessoas que estão convivendo dia a dia e fazendo essas mudanças, são coisas que vão gerar, inclusive, enormes benefícios até para o próprio Estado. Além de atender mais gente, vai gerar para o próprio Estado uma economia muito grande. Então, o que eu venho propor é que, se fizesse uma parceria entre algumas instituições privadas, inclusive, algumas pessoas que estão aí nas associações, que têm voz ativa, que conseguem verificar, para que a gente conduzisse esse recurso, que é do Estado, mas que é um recurso do cidadão, para que a gente consiga fazer algo melhor. Ok. Da mesma forma que os anteriores, eu quero aqui agradecer, Mário, essa participação inicial, desde já, dizendo da importância de sua presença, desse seu depoimento, porque aqui o deputado Deandro Genaro, que também se faz presente, é membro permanente dessa comissão, ao lado do deputado Nozim. Nós estamos aqui na busca de solução, mas muito mais para aprender. E as participações dos senhores aqui, de todos aqueles que se dispõem a debater, e nós vamos fazer isso iniciando hoje, durante todo o ano de 2018, as datas comemorativas, hoje aqui, das doenças raras. vamos ter a síndrome de Dow, vamos falar sobre o espectro do autismo, vamos falar sobre o Braille, vamos falar do Dia Estadual das Rapaz, e assim por diante. O calendário é amplo, e cada data dessa, contar com pessoas que venham somar, buscar aqui o apoio, uma reclamação do Estado, a omissão do Estado, da Prefeitura, nós estamos, ao mesmo tempo, aprendendo, e queremos aprender muito, agradecendo a presença de todos aqui, especialmente hoje, também a sua, Mário Celso Lanas Cavaca, do Instituto Mineiro de Gastroenterologia e MEG. Muito obrigado. Eu pergunto ao deputado Deano Genário se gostaria de fazer uso da palavra nesse momento. Não? Então, vamos ouvir o... Deputado Nozinho? Ok. Então, nós temos aqui, também conosco, senhora Consuela Aparecida Gonzaga, vice-presidente da Arela, Associação de Esclerose Lateral, Amiotrófica. Preparo o microfone. Está mais perto da senhora? A senhora, fica à vontade, a senhora, o nome completo novamente, e se a senhora deseja fazer alguma pergunta para aqueles que utilizaram da palavra, ou dar o depoimento, que a senhora também contribuirá muito com o nosso debate hoje. Fica à vontade. Boa tarde. Meu nome é Consuelo Aparecida Gonzaga, sou viúva de um paciente que teve ela, a esclerose lateral amiotrófica, realmente nós, dessa linha, não estamos tendo problema com reluzão, não. A única, eu quero reforçar o que se foi falado aí em frente, foi que, como é que vai ficar esses pacientes, essas pessoas que estão no grupo, lutando por esses problemas de doenças raras e desacreditando nas nossas leis. Por quê? A Margarete, essa grande amiga nossa, lutou até o fim e morreu. E como é que fica a família? Como é que fica todas as outras pessoas que estão lutando pelas doenças raríssimas e não estão tendo apoio? O que está valendo a justiça? É isso só que eu tenho a dizer. Com todo o respeito à opinião da senhora, me ensejo a fazer uma pergunta à doutora Mariana, se ela pudesse contribuir. No caso, doutora Mariana, tendo a comissão dos direitos da pessoa com deficiência na OAB, nós temos aí também a Defensoria Pública, a família seria passível de requerer uma indenização do Estado pelo falecimento e a omissão do Estado na falta do medicamento? Bom, a família pode acionar, no caso, a União Federal, que foi quem deixou de cumprir a decisão. No caso dela, na época que ela judicializou, era um medicamento que não era aprovado pela Anvisa. Então, por isso que a escolha optou pela União Federal. Hoje, já é um medicamento aprovado pela Anvisa. Por coincidência, o medicamento foi aprovado pela Anvisa ano passado e, ano passado, eles deixaram de cumprir com a decisão judicial. Mas, sim, a família poderia entrar com uma ação de pedido de danos morais contra a União Federal, pelo fato de ela ter ficado três meses sem o medicamento e ter levado a óbito. Só não sei se essa ação teria muito sucesso. Muito sucesso. E a família recorreria, inicialmente, à Defensoria Pública? Poderia ser. A família poderia recorrer à Defensoria Pública ou qualquer advogado que pudesse entrar com essa ação para eles. É o que a senhora falou. A justiça, as pessoas deixam de acreditar pela falta do cumprimento. E, muitas das vezes, pelo acesso à justiça. Oportunamente, a fala da senhora, nós temos um dia, na semana que nós vamos debater aqui o aspecto do autismo, a conscientização, um dos dias, nós convidamos o Tribunal de Justiça, que já se prontificou a vir, e nós vamos debater com o Tribunal de Justiça justamente a questão da judicialização que envolve as solicitações do dia 3 de abril, as solicitações requeridas pelas famílias de pessoas com deficiência. Então, o Tribunal de Justiça, que mantém aí o colegiado de juiz em todo o Estado, vai estar conosco aqui, ouvindo as nossas ponderações, solicitando urgência, brevidade, atenção, que os processos tramitem de uma forma mais urgente na justiça. Isso vai ser discutido no dia 3, aqui no âmbito da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, a questão da justiça, a prontação da justiça em favor das pessoas com deficiência. Mas a participação da senhora também é muito importante. A senhora, veja bem, a senhora conta o caso do marido, que não teve problema pela falta do medicamento, já não está mais entre nós, e nos relata a situação da Margareth, Margareth que faleceu e que, como se busca a justiça, como se repara um dano desse. muito obrigado pela participação da senhora também. Na sequência, Cláudia Maria Portela, presidente da Associação Mineira dos Parentes, Amigos e Portadores de Epiderminolose Bolhosa. Como eu disse, eu estou aqui para aprender. Então, os termos, às vezes, para a gente, que não é muito comum, tem que aprender um pouquinho na marra e no momento que é suscitado. Então, dona Cláudia, seja bem-vinda e nós queríamos ouvir a participação da senhora também. Está certo, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e boa tarde para todo mundo. Como o senhor disse, o nome é tão difícil quanto a doença. Repete a senhora. A doença é tão rara que até o nome é difícil e raro também. É epidermólise bolhosa. Bolhosa. Porque essa doença, não sei se vocês conhecem, ela é genética, uma doença genética, que nós nascemos com um defeito em uma das substâncias, no caso, é o colágeno. Ela tira toda a pele, a pessoa cai? Sim, dão bolhas. Primeiro, o exame clínico, as bolhas que começam a aparecer em todo o organismo e aí tem que furar essas bolhas, se deixar, elas vão crescendo, tomando conta de todo o organismo e aí você tem que tratar daquela ferida para não haver infecção, porque o grande risco da doença é a infecção. Então, assim, na minha infância, ninguém sabia o que era isso, que eu sou acometida, eu tenho a doença também. A senhora tem? Tem. Então, assim, meus pais fizeram o que podia e o que não podia para me manter. A senhora é sempre morou na capital? Sim, graças a Deus sempre morei aqui, mas também não foi preciso de eu sair daqui nem do estado de Minas Gerais nem da cidade Belo Horizonte. Todos os médicos falavam a mesma coisa, mas sem saber como lidar com aquele diagnóstico. falaram que iam dar as bolhas e que teriam que ser cuidadas. Eles teriam que limpar as bolhas, fazer os curativos e tal. Mas não sabiam que essas bolhas poderiam dar interna também. Como eu disse, é acometido o organismo todo. Então, elas dão no esôfago, no estômago, no aparelho digestivo todo, no intestino reto, anos. E, então, sem informação, assim, eu sofri demais com isso. É muito doloroso? A senhora sente muitas dores? Coça? Coça? Coça muito. Dores quando está infeccionado. Dói bastante e coça bastante, mas hoje a gente já tem a orientação de onde que não tem a ferida e está mais íntegro assim, passar hidratante para diminuir um pouco aquele atrito. porque se eu coçar aqui, nasce uma bolha. Se você vier e me dar um tapa assim, um pouquinho mais forte, nasce a bolha. E eu tenho que cuidar dessas bolhas. Então, quando criança, eram muitas bolhas. Quando descobriu a doença? Para a gente ter uma ideia de como é que ela acontece, como é que ela se manifesta. Na verdade, com três meses, meu médico, o pediatra, foi aos Estados Unidos, viu um caso semelhante com o nome e trouxe até uma foto idêntica ao meu caso. E falou que era aquilo, mas não tinha estudos. E aqui no Brasil não tinha nada escrito sobre epidermose bolhosa. E eu procurava, porque só eu que tenho essa doença na minha família, não tem mais ninguém. Então, eu queria saber por que eu tinha essa doença. Os médicos explicavam que é genético. Tanto meu pai e como minha mãe têm o gene para essa doença. E coincidiu dos dois se encontrar. A primeira pergunta que eles fizeram é se eles eram consanguíneos, não são consanguíneos. E eu fui premiada em ter a epidermose bolhosa. E meus outros três irmãos nasceram sadicos. disso. E aí, a busca de por quê, por quê, por quê, mas eu cheguei até aí na faculdade de medicina, na biblioteca lá, pesquisar o que era epidermose bolhosa. Não achei nada de novidade. Então, um dos motivos que, quando eu passei a entender melhor as coisas, eu fui atrás, procurando sempre até encontrar um filho de um médico que nasceu aqui em Belo Horizonte, esse médico é cirurgião geral, e a mãe da criança psicóloga, nem eles sabiam o que era a doença. Eles ficaram doidos, assim, pesquisando em várias coisas na internet. E chegaram, de tanta caminhada também, que eles foram, chegaram até mim. Então, eu juntei, aí nós começamos a pesquisar outras pessoas e fomos conseguindo. Em Minas Gerais? Em Minas Gerais. Algumas aqui de Belo Horizonte, outras dos interiores. Tem uma ideia de quantos são os casos em Minas? Na associação, nós temos cadastrados uns 55 pessoas. Pelo número de habitantes de Minas Gerais, é um percentual que também corresponde a outras estatísticas por pessoa? Se manifesta um percentual por pessoa? Tantos casos para tantas pessoas? Está dentro do percentual? Está. Em geral, em cada mil nascimentos, um pode nascer com a epidermose bolhosa. É bem... Um para mil. É, um para mil. E, então, essa é a minha busca, porque eu ia, às vezes, nos médicos, nos profissionais, eles falavam com a minha mãe, não vou tratar dela, porque eu não sei o que ela tem, eu posso piorar. Então, eu ficava sem um tratamento, adequado. Até que, nessa busca toda, eu consegui uma equipe médica muito boa, que me orientou bastante, porque o principal tratamento da doença é com o dermatologista, né? Só que tem as outras necessidades também, o tratamento multidisciplinar. multidisciplinar. Então, você precisa de um gastro, você precisa de um fono, fisioterapia, ortopedista em mão, e, como foi falado aqui, o profissional tem que entender a doença, porque, se ele não souber como lidar com aquela patologia, em vez de ele melhorar, ele pode piorar mais ainda. Como eu fui afetada na parte digestiva, no esôfago, porque ninguém sabia que davam essas bolhas no esôfago. Quando a senhora fala que foi afetada, o que causou? Estenose no esôfago. Então, eu não comia nada, eu comia comida de neném, tudo batido no litigador, né? E não tinha nem vontade de comer, porque aí doía muito e, assim, às vezes, nem saliva eu não engolia, né? Então, uma médica virou para mim e falou assim, Cláudio, você vive de quê? De arra? De que que é? Porque não é possível, aí não passa nada. Quando fizeram a minha radiografia, o RED, era um fio de cabelo. Ela falou, aí não tem condições de passar. Aí que eu fui orientada na fase adulta já de procurar um otorrino, especialista em cabeça e pescoço, para fazer as dilatações. E se, quando, se fosse descoberto com anterioridade, a senhora acha que teria evitado muito sacrifício? Muito, muito, muito. É o que a gente batalha agora, as associações aqui do Brasil. na orientação e a prevenção. Então, eu não teria chegado a esse ponto. Quando começa a engasgar e secreção sair, pode levar, estou rindo, para fazer as dilatações. Como minha família não sabia, me levaram para um gastro. E ele tentou fazer uma idoscopia. Aí eu não morri, porque Deus não quis. Porque machucou muito. Aí eu fiquei... Esses dados que a senhora nos traz, eles estão sendo aí coletados e estão sendo divulgados. Sim. E como as pessoas podem ter conhecimento, como é que se faz no Estado de Minas, para o exemplo da senhora e dos outros 50 e poucos casos, que seja conhecido e possa ser transformado em ações mais rápidas para evitar o que aconteceu com a senhora? A primeira coisa é que nós precisamos ter um ponto de referência também, um lugar de referência que ainda nós não temos. Então, o que a gente tem é, por exemplo, a médica dermatologista, que é minha dermatologista e também faz parte da associação, é o Eduardo de Menezes. Sim. E o João Paulo II também, porque uma médica que também trabalhou lá, já orientou bem os residentes, os profissionais. E também o hospital das clínicas também é um pouco de referência. Então, o que está acontecendo atualmente? Quando nasce uma criança no interior ou aqui mesmo em Belo Horizonte, os médicos, os enfermeiros não sabem lidar com aquela criança. E o que eles estão fazendo agora? por causa da nossa divulgação. Estão ligando para a associação e pedem para a gente ir lá ajudar. E uma outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, hoje nós temos curativos importados de silicone que não agridem a nossa pele. Disponíveis na rede? Não, não, não. Nós entramos também com uma... Ou judicialização. E, no princípio, nós estávamos recebendo eles todos bonitinhos. Agora, está faltando tudo. Então, assim, nem gás e nem algodão que a gente usa demais, nem atadura a gente não está recebendo. Então, nós estamos aí na luta, a advogada está tentando ver se consegue, mas o que eles falam é que o Estado não tem dinheiro. Cláudia, não tem como fazer uma audiência sem estar conosco aqui representante da Secretaria Municipal e Estadual. Não há como. Eu estou conhecendo ele. Seria muito mais producente a gente ter aqui para ouvir, não precisar de nós aqui fazermos. Nós vamos fazer o requerimento, convidar. Essa primeira, o primeiro momento dos debates relativo às comanuações da pessoa com deficiência nos está dando até uma ideia do que nós podemos fazer para que os próximos sejam completos e que atinjam todos os nossos objetivos. Exato. Exato. E outra coisa também que a gente precisa, por exemplo, que eu vou pedir aqui também, por exemplo, no dia 25 de outubro é o dia mundial da epidermose bolhosa. Se a gente, então, puder fazer também uma audiência pública nesse dia, com toda certeza, assim o faremos. E até eu gostaria de que a senhora, ao término desses trabalhos, pudesse estabelecer um contato conosco através de e-mail para nos fornecer subsídio, quem poderia ser convidado, uma relação de pessoas, médicos, para nós fazermos um debate à altura do que estamos fazendo hoje aqui. Exatamente. Uma outra coisa que nós fizemos para divulgar foi um folder aqui em Minas, bem leigo para... A senhora tem disponível? Eu trouxe esse aqui para o senhor. Eu já estou aqui com o primeiro que eu conquistei com a Mariana aqui, a respeito da talassemia, bem explicativo, muito... Explicativo, assim a base. Uma coisa que eu deixei de falar é que a epidermose bolhosa tem vários tipos. os mais comuns é o simples, a distrófica recessiva, que é a minha, uma das mais graves, e a juncional, que essa pode, se não for bem orientada, pode levar ao óbito até seis meses. Eu estive fazendo uma visita em uma cidade do interior a uma menina, ela deva ter entre 14 e 18 anos, aproximadamente, não mais que 18. E a dela, ela usa até ataduras no corpo? Sim. às vezes tem necessidade de colocar. O pai teve que recorrer, comprar um aparelho de ar-condicionado, o tanto que aquilo arde, é toda, e ela vai também atrofiando. É o que aconteceu comigo. A senhora também? Sim, eu operei dedo por dedo, para poder abrir. Ela já tinha boa parte da mão e dos pés atrofiados, e vive rodeada de... É considerada... de ataduras. Isso. E o ar-condicionado do quarto que o pai teve que colocar, pessoa muito simples, e quando, para sair com ela, ela só consegue sair num carro que tem ar-condicionado para ligar o ar com os vidros fechados, para dar uma volta com o pai na cidade. Uma vida de muita dificuldade, e eu não sabia que era a situação que você está colocando aqui hoje. De qual interior? Às vezes, já está até cadastrado. Aqui, de Minas, é de Candeias. Ah, sim, eu conheço, é Janaína. Janaína. Já está com 20 anos, está? Está com 20? É, gente. Essa menina também, ela passou por um período de depressão muito grande, veio para cá, para Belo Horizonte, fazer cirurgia com o meu médico. O médico também tem que ser especialista na cirurgia, porque, senão, pode agravar, acontecer isso. Ela está atrofiando muito. Esse atrofiamento, eles costumam falar até que é como se fosse uma luva de boxe. E muita gente acha que não tem os dedos, mas os dedos estão de batapé. A TV Sem Verde pode mostrar bem perto da mão da senhora. Eu queria que a TV buscasse uma câmera que fosse bem perto, porque o exemplo dela é muito importante. Deixa o pessoal preparar para vir perto da senhora. É, muito bem. A Cláudia, ela conhece essa pessoa de Candeias, Janaína. Eu falei que de 14 a 18 anos, aproximadamente, ela tem 20. E já está com 20. 20 anos. Uma menina que sofreu muito. Ainda sofre. E vinha sofrendo muito mais, o pai conseguiu pôr um ar-condicionado. Sim. Fizemos uma atividade lá, comprou-se um carro com ar-condicionado para o pai dar uma volta com ela na cidade, não podia sair. Não tem condições. Estica a mão, por favor. Essa aqui está piorzinho um pouquinho. E mostra o que acontece na mão, atrofia, olha, para o pessoal perceber. Dão as bolhas, em todo... E atrofia pelo seguinte, as bolhas, como alguém já teve algum machucado... A senhora chegou a perder uma parte do dedo? Não. Esse dedo aqui, que está um pouquinho ainda atrofiado, que ainda precisa dar mais uma cirurgia. E o que acontece é o seguinte, as bolhas vão dando nas mãos. E quem tem uma ferida, o que acontece? Sente dor. Então, a gente... A tendência é encolher. Por isso que há atrofiamento. Hoje, a gente já fala com as mães, quando fizer os curativos, fazer com as mãos abertas, separar, dedo por dedo, aqui, ou muito curativo, para a criança não fechar. Então, a maioria hoje já está... Não está chegando a ficar assim, desse jeito. Claro que pode ficar, se a doença for mais severa. E também tem umas luvas que é até usado para queimadura, aquelas luvas begezinhas, que eles agora estão usando direto para não atrofiar. Sabe? Então, o que a gente pede, é isso, né? Nasceu duas crianças agora, em janeiro. Uma de Sete Lagoas e a outra de... Esqueci o nome do lugar. É Norte de Minas. Várdia das Palmas. Não é Norte de Minas? Várdia das Palmas. Várdia das Palmas. Essa está com três meses, está uma gracinha, está bem orientada. A outra, o de Sete Lagoas já faleceu, assim, devido aos cuidados. E outra coisa que a gente precisaria também, é de uma capacitação para os profissionais, que muitos não conhecem, para poder lidar com o paciente. É um treinamento para os pacientes, principalmente, aonde que tem aquela criança registrada. Outras coisas também que nós temos dificuldade, é no transporte, para vir fazer o tratamento aqui. A biópsia também, aqui até se faz a biópsia, e só fala epidermose bolhosa. Mas o tipo, nós temos que mandar para São Paulo também, porque aqui não faz. É uma das coisas também que a gente precisaria de ter aqui. Cláudia, falar muito obrigado para você por estar conosco aqui. Eu acho que você é pouco, sabe? Eu acho que é muito importante para todos nós a sua presença, a sua coragem. Muito obrigada. Enfrentar aí, de frente, o problema. Quando a gente pensa que as pessoas às vezes estão só, a Janaína, então, já tem a cobertura, já é conhecida. Sim, muito conhecida. A gente tem muita alegria de poder ter participado com os pais dessas primeiras atividades, mas nós vimos que é um sofrimento muito grande. Muito grande mesmo. E, para o senhor ver, eu estou bem agora, perante ao... Tem o negócio de Janaína, Janaína, esqueci o nome dela. Janaína. É. Eu estou bem, mas eu não deixo de sofrer. Então, assim, eu acordo cuidando de mim e durmo cuidando de mim, principalmente com o problema do esôfago e do intestino. Eu tenho que amanhecer comendo fibra para o intestino funcionar e deito comendo fibra. Então, assim, eu, adulta, sei... Constante. É, constante. E os tratamentos. E uma coisa que foi falada aqui também, às vezes a pessoa abandona o tratamento. Ah, não tem jeito, não tem cura? Então, larga. E não pode. Eu acho que, na fala da senhora, na experiência, se a pessoa, pelo menos, se ela não consegue o ápice, mas se ela consegue o meio termo, que ali ela vive, já é uma grande conquista, não é, doutor? É uma grande conquista. Se eu puder falar mais um pouquinho. Perfeitamente. Nós temos uma paciente de Sete Lagoas que ela formou, fez concurso público, passou, fez direito, é advogado, já fez pós-graduação e consegue morar sozinha, mesmo com as mãos fechadas. Nós vamos convidar uma das pessoas e trazê-la aqui. Claro. Preparar a agenda dela? Quem que vocês quiserem, nós conseguimos. Muito obrigada a todos. Nós é que agradecemos. Esteve conosco também, nesse momento, eu queria aqui agradecer, parabenizar, a coragem, a determinação, a luta, aí como presidente da Associação Mineira dos Parentes Amigos Portadores de Epidemiolose Bolhosa, Epidermó, Lisê Bolhosa, a senhora Cláudia Maria Portela, parabéns, muito obrigado. Tenho Eleutério também. Como é que é? Eleutério. Cláudia Maria Portela e Eleutério. Ah, somando aí, Eleutério. Ok, muito obrigado. E, das pessoas que vieram conosco aqui, eu queria passar a palavra para a Tânia Mariane Coelho Soares, presidenta da Associação Mineira de Portadores e Amigos de Gaucher. Obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu não vim muito preparada para falar, porque eu achei que eu estive um tempo fora. Eu sou presidente da Associação Mineira de Portadores e Amigos da Doença de Gaucher. É uma doença genética, também, e ela é a união dos genes. O pai e a mãe têm que ter, cada um tem que ter o gene doente, que aí a pessoa, no ato da concepção, ela pega os dois. Aí a doença é desenvolvida. Eu tenho três filhos, só um nasceu com a doença de Gaucher. E foi muito complicado, porque eu só consegui o diagnóstico dele quando ele tinha sete anos de idade e consegui o tratamento quando ele tinha 14 anos. Quando eu consegui o diagnóstico, o que eles me falaram era que era uma doença rara, que não tinha cura e não tinha tratamento. e ia cuidar dos sintomas. Então, por isso, eu formei médicos, nenhum sabia dessa doença, porque, na época, essa doença era uma doença de rodapé, de faculdade. No curso de medicina todo, era um dia que tinha essa aula. Quem não participou dessa aula não sabia da doença. e eu fiquei, pelo menos, uns quatro anos sem saber o que era. De onde vinha a única, procurava, não encontrava. Aí, com muita luta, eu consegui encontrar mais uma paciente que, inclusive, faleceu. Logo que nós conseguimos o medicamento. Nós ficamos sabendo que, no Rio, havia essa medicação. Então, a minha primeira opção foi mudar para o Rio. Mas, a partir do momento que eu fiquei conhecendo outros pacientes, eu não achei justo. Eu ia conseguir um tratamento para o meu filho e deixar os mineiros à deriva, que a maioria... Isso quando foi que a senhora tomou essa decisão? Foi em 98. 98. Aí, comecei, fui no Rio em uma reunião e fiquei sabendo que existia o tratamento. Eu falei, se tem no Rio, tem que haver em Minas. E comecei a luta, a batalhar. Depois de uns três anos que nós conseguimos o medicamento. Então, ela é uma doença que é a falta de enzimas que lava a gordura das células. provoca o que na pessoa? Olha, crescimento do baço até dez vezes o tamanho normal. E o que... Qual a consequência do crescimento do baço? O que ocasiona com o crescimento do baço? Vai pressionando os outros. Porque o que acontece? O organismo da pessoa, ele não tem nessas enzimas, ele vai acumulando a gordura nas células. E, acumulando a gordura nas células, as células vão inchando e pressionando os outros órgãos do corpo. Então, ela afeta os ossos, o baço, o fígado, as plaquetas, que, se baixar demais, pode virar uma leucemia e fratura nos ossos. Muitas pessoas foram tratadas, muitos pacientes foram tratados como osomielite e nunca sarava, porque não era, era Guxê. Tratamento equivocado. Porque tratamento é... Guxê. Guxê. Cruxê. Guxê. Guxê, G. Guxê. 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 Que é o nome do cientista que descobriu a doença. Era Felipe Guxê. E a senhora dizia, eu interrompi, a senhora dizia que achava que não seria justo a senhora levar o filho no Rio e deixar aqui em Minas as pessoas que a senhora poderiam ajudar. e o que foi feito então a partir de 2008? Então, a partir de 98. 98. Eu comecei a batalhar e ia para a secretaria falando em nome de uma associação que não existia... Como que eu vou dizer? Constituída ainda. Constituída, justamente. E aí eu falei, o que eu consegui, eu falando em nome de uma associação, o que eu consegui pelo meu filho, eu consigo para os outros, na faixa de uns 10 pacientes e três em Minas, em Montes Claros, em Juiz de Fora, que não tinha condições de estar vindo para conseguir. Aí, quando foi em 2000, eu fundei a associação. Aí nós conseguimos... o primeiro medicamento veio em 98 para essas pessoas. Conseguimos, em março de 98, conseguimos para três meses. O meu filho foi um dos primeiros a tomar... Através da Secretaria de Saúde? Através da Secretaria de Saúde. Sim. Muita luta, não chegou a ponto de judicialização, mas também passou os três meses, acabou. aí conseguimos, quando foi a partir de 2003, tivemos um medicamento constante, foi... Ele foi para o protocolo, o diagnóstico... 2003? 2003. Há 15 anos atrás, aproximadamente. Há 15 anos atrás. A senhora tem noção de quantos casos existem em Minas Gerais? Em Minas Gerais, nós estamos com... na faixa de 94 pacientes. E essas pessoas mantêm um contato, elas interagem através da associação? A senhora consegue... Olha, interagia muito. Mas, assim, o meu filho foi uma benção de Deus, porque ele teve duas doenças muito raras, que foi a guxê e o pênfego vulgar, que muita gente conhece como fogo selvagem. Fogo selvagem. A senhora podia falar para a gente o que ocasiona o fogo selvagem? Já foi bem explicado? Olha, eu tive a explicação como eu fiquei muito transtornada, porque em dois anos e pouco eu perdi marido, pai e filho, eu não... E a doença dele evoluiu em três meses. A pessoa perde a pele toda do corpo? Ela descasca? Não, ela vai, assim, virando uma bolha. Aquela bolha estoura e ela vira uma queimadura. Troca a pele toda? A pele sai e fica vermelha. Não aguenta vestir roupa a pessoa? Nada, não aguenta nada. Tivemos que comprar um ar-condicionado. Ele teve o primeiro diagnóstico errado, que ele teve como psoríase, e depois, no hospital, nas clínicas. Então, assim, ele parecia uma bola de fogo. Fogo selvagem. É, conhecido como... O tratamento que existe em Uberaba, que tem no triângulo? Olha, eu ainda não tive coragem de estudar, porque foi muito devastador na minha vida, porque eu tinha que cuidar, eu tinha que fazer os curativos, eu mesmo internado. Eu que... Nós ficamos em um isolamento, eu que tinha que fazer os curativos, e foi assim... Eu visitei, numa oportunidade, uma pessoa que estava cometida desse mal ao fogo selvagem. Justamente. dizem... A pessoa só colocou o lençol para me entrar, visitar, uma senhora, eu conhecia muito, e eu visitei bem rapidamente, mas... Ele, por final, ele não aguentava vestiopa. Muita dor. Muita dor, arde, por isso fogo selvagem, porque arde muito, eu tinha que jogar água mineral, eu tinha que envolver o corpo dele com algodão para ele poder deitar, para ir para o chuveiro, para aquele algodão descer naturalmente. Então, eu não estudei, fiquei sabendo depois que eu acho que a divulgação é extremamente importante, porque eu acho que as pessoas têm muito preconceito de falar que tem qualquer coisa que seja rara. Então, quando eu falei que ele estava com psoríase, conheci pessoas, várias pessoas que tinha e nunca tinha comentado. Quando eu fiquei sabendo que era pênfego vulgar, também eu, aí ele já tinha falecido, ele ficou no hospital da Unimed em coma por 23 dias, e eu fiquei sabendo que no Santa Casa tem uma ala só para este tipo de doença. Ele veio a falecer? Veio. Em função dessa última... É, o Boucher estava controlado, o medicamento controlado, ele faleceu em função... Depois do falecimento, a senhora continuou levando adiante a associação, a senhora continua... Ninguém... Eu tentei entregar a associação, mas ninguém interessou. Então, ela ficou um tempo parada e agora eu estou retomando, sabe, porque a fase... A dor não passa. Perder um filho com 30 anos, naquela situação, a dor não passa, mas ameniza. E a gente sabe que tem pessoas que contam com a gente. Então, eu acho que, em virtude dessa perda, os pacientes ficaram receiosos de me procurar. Então, eu estou tentando reaproximar, não perdi o contato completo, mas perdi, assim, os novos que não me procuraram. Que eu levei mais de um ano e meio para conseguir voltar à vida, porque eu não aceitava, porque a luta foi tão grande para Goucher, quando ele estava bem, em três meses vem uma doença devastadora. Então, foi bem complicado, mas agora, eu não abandonei os pacientes, todos que me procuraram, eu servi, como você disse, a questão do acúmulo de medicamentos em casa. No caso de Goucher, o processo, ele vale por três meses. Quando a pessoa tem que ficar sem o medicamento, ela tem que pedir um laudo para o médico, o médico faz esse laudo, ele leva na Secretaria de Saúde, ele fica sem pegar o medicamento, mas não perde o processo. Aí, cada doença tem um prazo. Então, eu falo isso muito com os pacientes, porque eles deixam de tomar o medicamento, por quê? Nós temos uma grande dificuldade, que nós somos, em média, 45 municípios que têm paciente. 45 municípios, em Minas. 45 a 50. Para 90 e alguns casos, quase 100. Para 90 e isto. Então, tem lugares que é um paciente. Então, tem a dificuldade da infusão, de estar fazendo infusão, porque, às vezes, ele consegue o carro, mas o carro sai da cidade seis horas da manhã e só volta seis horas da tarde. Eu deixo à disposição da senhora, dona Tânia, se assim o quiser, nós temos as reuniões ordinárias da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência toda terça-feira, às 16 horas. Ai, que ótimo. Toda terça, às 16 horas, nós nos reunimos ordinariamente, a reunião se abre, e, em um determinado momento, assim como hoje é uma audiência, é facultado a pessoa trazer o seu problema, manifestar. Não é, deputado Nozim? Que venha participar conosco. E, dessas comemorações, nós vamos ter agora, nas semanas de conscientização das demais datas, a senhora participe conosco, porque eu acho importante a senhora se reinterar daqueles que têm o problema e que possam, através da nossa contribuição, modesta que for, mas ressurgir, porque é muito importante. A senhora veja do lado da senhora a Cláudia. Justamente. A Cláudia, ela vive um problema, mas que não a diminui o seu desejo de ajudar em nenhum momento. Vê na palavra da Cláudia a firmeza, a devoção que ela tem por ajudar. Por ajudar. Foi o que não deixou eu afastar 100% da... Perfeitamente. ...da associação, mesmo estando meio que afastada, mas, assim, ajudando, não tem problema, não tem medicamento em tal cidade. Eu vou na secretaria, eu ligo, eu procuro saber o motivo, às vezes é uma questão de logística, que tem o medicamento, que tem que ter uma temperatura, ele tem que manter a 8 graus. Então, todas as questões que vêm até a mim, eu consegui resolver. Eu queria, através da fala dela, também pedir à assessoria que providencie o convite para a Comissão de Saúde da Casa, que possa participar conosco também das audiências programadas para as datas comemorativas. Então, que o convite seja estendido à Comissão de Saúde, onde tem médicos também que participam conosco, das nossas audiências programadas nessas datas comemorativas. A assessoria vai providenciar o devido requerimento convidando para participarem conosco. porque hoje é o dia mundial de doenças raras, é dia 29, mas hoje, e em outubro, nós temos outubro vermelho, pense-goucher. Maravilha. Vamos trazer a data, vamos trabalhar a data. E coisas que nós conseguimos também, através de deputados, que nos ajudou muito, foi a descentralização, porque, a princípio, quando o medicamento começou a vir, todos os pacientes tinham que vir a Belo Horizonte, na farmácia, pegar o medicamento, fazer a infusão, que faz a infusão a cada 15 dias, fazer a infusão aqui, que era ou no HC ou no Hospital da Baleia. Então, nós conseguimos essa descentralização do paciente pegar o medicamento e fazer a infusão na sua cidade de origem. Maravilha. Mas ainda tem dificuldades, porque tem muitos que não conseguem, tem pacientes que cada época está num lugar. Então, a coisa que a gente queria muito, que eu acho muito importante, é a questão da ponta, porque eu acho que tudo começa num posto de saúde. Muito bem. Por isso, o Estado tem que estar presente nisso, que é essencial. uma divulgação ali é muito importante, porque a gente sabe que os diagnósticos são dados por... vão cortando, fazem uma lista e vão cortando. Então, eu faço o trabalho de estar levando material de Goucher para os postos de saúde, para os médicos terem um maior conhecimento, me disponibilizo. já dei várias palestras em faculdades, em hospitais, falando da minha... não é só a questão da doença ou do profissionalismo, mas da conscientização do paciente. Procurar, porque a gente está aqui como associação para ajudar. Perfeito. E como é muito, são poucos pacientes e muitos distantes. eles têm que estar nos procurando. Falo com ele, às vezes, perdi o processo, fiquei três meses sem buscar, porque eu ia na secretaria, não tinha o medicamento. Gente, liga para a associação, que ela vai saber o porquê. E agora, nós estamos, já o mês de fevereiro, sem o medicamento. Estamos sem o medicamento e não tem previsão para quando vai chegar esse medicamento. Assim como eu disse para as demais, vamos estabelecer um contato direto no que nós terminarmos aqui, efetivamente, a audiência e vamos manter um contato direto, se podem utilizar os meios de comunicação, nossos e-mails, os nossos telefones, para nos informarmos e poder as ações serem feitas conjuntamente com a comissão e com a Assembleia. Eu agradeço muito. Com toda certeza. que a gente precisa muito deste apoio. É muito importante. Muito obrigado. Nós é que agradecemos também a importante participação da senhora. Eu quero divulgar também, quero me disponibilizar sobre o PEMF e o VULGAR, que não sei muito, mas juntos a gente pode ampliar, evitar que pessoas passem o que eu passei. Pois é, mas vendo o olhar da senhora no semblante, vê que é uma mãe que lutou, que luta muito, de muita coragem, que deixa aí para nós um exemplo de superação, mesmo que tenha perdido o filho, mas a senhora falou da alegria de tê-lo e de ter lutado. Então, um exemplo muito bonito da senhora. Muito obrigado pela participação. É o exemplo que a senhora nos traz na tarde de hoje. Obrigada. Deputado Nozinho. Saudar aqui os componentes da mesa, todos os participantes, telespectador da TV SEBREI, que nós estamos ao vivo. Saudar o presidente também. E falar que essa audiência aqui contribuiu muito para essa comissão de pessoas com deficiência, presidida aqui pelo nosso grande presidente, deputado Duarte Peixin. deputado, que desempenha um trabalho, um trabalho de ser... Esse ano passado, a comissão teve a honra de receber aqui elogio da mesa da Casa da Assembleia, da presidência. E esse ano, não diferente, começa o ano trazendo um planejamento de audiências públicas para tratar de diversos demandas das pessoas com deficiência, entre elas, doenças raras. E hoje, essa audiência aqui contribuiu muito. E eu tenho certeza que vai acrescentar para a gente estar debatendo aquilo que realmente eu acho que a Casa tem que fazer. Que é aqui a Casa do Povo, onde as pessoas talvez tivessem tido uma audiência como essa quando essa moça que veio a falecer estava necessitando remédio, talvez poderia ter salvado a vida dela. Mas, é por aí, Duarte, eu acho que nós temos que continuar esse trabalho. Nós estamos com um projeto aqui de aprovar um projeto do Fundo Estadual para as Pessoas com Deficiência. Esse fundo já existe em outros estados, São Paulo, Paraná, criado pela Assembleia Legislativa do Estado. Então, eu quero contar com o seu apoio, assim como nós sempre contamos, para a gente estar tramitando esse projeto aqui. Se ele for aprovado, vai ser de grande importância. para as Pessoas com Deficiência. O mais é parabenizar a todos vocês que participaram aqui hoje, as pessoas que participaram da mesa, fizeram seus relatos aqui, depoimentos. Então, parabéns a todos e vamos continuar a luta em prol das Pessoas com Deficiência. Muito bem. Eu queria fazer uma ressalva também à Vossa Excelência, porque não se faz nada sozinho. A comissão existe em função dela ter cinco deputados titulares, cinco suplentes. E Vossa Excelência, desde os primeiros dias, contribui com a presença, com o dinamismo, e se algo foi ou vai ser produzido, também Vossa Excelência tem a sua participação muito especial. Eu quero agradecer e participar. Muito bem. Vamos ouvir as considerações finais? Mário Celso, as considerações finais do que viu ou ouviu e que possa finalizar com a sua palavra nesse momento. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho que nós podemos contribuir, sim, com essa população carente, necessitada, e que nos colocamos como pessoa física e como pessoa jurídica para poder ajudar nesses debates, contribuir, agradecer essa oportunidade e colocar à disposição da Assembleia aquilo que tiver ao nosso alcance para contribuir com isso. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Mariane Rodrigues Ferreira, representante regional da Associação Brasileira de Talassemia, à minha esquerda. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando aqui para a gente poder discutir juntos sobre as doenças raras. Eu vou deixar um convite para as pessoas que estão aqui e para o deputado também. A gente criou aqui, em Minas Gerais, um fórum de entidades em defesa de pessoas com patologias e deficiência. Então, a gente chama de FOPAD e a gente conta com o apoio da doutora Mariana. A gente tem tentado reunir pelo menos uma vez no mês para poder, como o deputado mesmo falou, a gente tem que fazer isso juntos. Eu acho que não adianta eu, como Talassemia, procurar, talvez, um deputado ou a Secretaria do Estado. Então, eu acho que todas as associações juntas vão ter mais força. Então, eu acredito que esse fórum, a gente está contando com mais de 20 associações, de 20 ONGs que estão presentes. Então, a gente está tentando colocar mais força para a gente unir juntos. e, para encerrar, como é o dia da doença rara, eu acho que nós todos somos raros. Então, vamos lutar juntos aí. Obrigada. Muito bem. Eu gostaria de deixar à disposição da senhora e das demais associações que reúnem. A terça-feira, a primeira terça-feira de cada mês, nós, como uma data, reunir aqui no âmbito da comissão, toda terça-feira, 16 horas em diante, e tratarmos aqui das posições e daquilo que incremente e possa auxiliar a fortalecer as ações conjuntas. A primeira terça-feira de cada mês, mas desejar disponibilizar na próxima terça-feira, se assim desejar, convidar e nós o encontrarmos no âmbito da comissão de defesa de direito da pessoa com deficiência aqui da Assembleia. E, para terminar as considerações dos convidados, doutora Mariana Rezende Batista, que é membro da Comissão de Defesa de Direito da Pessoa com Deficiência da UAB-MG. Bom, eu gostaria de agradecer o convite, não só em nome da comissão, mas também em nome de todas as associações que eu represento, que, infelizmente, não puderam estar todas aqui, mas eu acredito que as meninas que estiveram, o Mário, está aqui representando bastante, porque, como hoje é o Dia Mundial das Doenças Raras, muitos tiveram eventos, às vezes, fora, no interior, então, muitos não puderam estar presentes, mas, como a Mariana disse, são mais de 20 associações, são muitas doenças raras, por mais que sejam de pouquinhos em pouquinhos pacientes, né, Cláudia, cada um tem a sua representação. Eu, antes mesmo de participar da comissão da UAB, eu já fazia parte do FOPAD, já conheci as meninas, sempre me coloquei à disposição, eu ajudo elas, nem que for para dar uma consultoria jurídica para os pacientes, participo também de eventos, às vezes, dando palestras, porque a gente estava conversando isso aqui agora. Eu acho que o mais importante é a informação. Às vezes, tem paciente que não sabe a doença que tem e, às vezes, quando sabe, não sabe que tem tratamento. Então, eu faço esse papel junto com a associação, a associação passa essa informação e eu venho dando esse suporte jurídico, que, muitas vezes, de 10 casos que me chegam, 9 a gente soluciona sem judicializar. Às vezes, um contato com a Secretaria de Saúde, às vezes, ensinando um paciente a pegar um medicamento na farmácia de Minas. Então, esse trabalho todo eu faço juntamente com a associação. Eu amo a minha profissão e amo mais ainda por trabalhar na área de Direito à Saúde, porque é muito gratificante ajudar um paciente a conseguir um medicamento, mesmo que não seja judicializado. E gostaria de ressaltar a importância dessas discussões que a gente teve, que é sobre o protocolo clínico, atualização do protocolo clínico, criação de protocolo clínico para as doenças que não têm. E, como o próprio Mário disse, essa criação, essa importância que a gente der para as doenças raras vai diminuir até mesmo os custos e os gastos públicos, porque o paciente não vai mais precisar sem ficar internado ou até mesmo judicializar para conseguir o medicamento. Então, eu me coloco à disposição como advogada, como membro da comissão, como membro também do FOPAD e qualquer coisa que precisarem, nós estamos aqui. Obrigada. Ok. Bom, eu queria também agradecer Tânia Mariane Coelho Soares, Cláudia Maria Portela, Consuela Aparecida Gonzaga, que estiveram conosco aqui na bancada e que contribuíram muitíssimo com os debates aqui hoje. Agradecer mais uma vez à doutora Mariana Rezende Batista dizer que ter uma pessoa com a sua performance nova, quer dizer que nós vamos ter a garantia de alguém que vai militar por muitos anos, é o que a gente sempre preocupa com a renovação. Será que isso vai renovar? Aliás, as duas Marianas aqui, Mariana e Mariane, a gente tem a certeza de que esse debate vai durar, que Minas vai discutir e, quem sabe, conquistar os objetivos. Mais uma vez, vamos colocar à disposição do FOPAD numa reunião na terça para se preparar e aquela uma vez por mês a comissão estar presente, pode ser na nossa pessoa, na pessoa de um dos representantes da comissão, um dos deputados, nos colocamos à disposição. agradecer aqui ao Mário do Instituto Mineiro de Gastroenterologia e Média, saudar mais uma vez a presença do deputado Nozinho e dizer que eu hoje tomei uma aula. A gente vive, às vezes, no mundo da vida pública, como eu já havia conhecido a sua colega Janaína lá em Candeias, eu não imaginava que vocês existiam aí com essa rede de pessoas que buscam atendimento para cuidar da sua enfermidade. E eu aprendi muito aqui, eu vi o olhar dessa mãe aqui que perdeu um filho, e já tratava de uma doença rara, outra acometida e vem a perder, mas que não perdeu a esperança. E agradeço muito a Deus a tudo aquilo que ela viveu. A dona Consuelo, da mesma forma, já não está mais com o esposo, mas hoje diz que o medicamento está disponível, não é o caso da Margarete, que também aprendi muito, aprendi, às vezes a gente aprende na felicidade, às vezes aprendi com a dor. A Margarete foi na dor que nós aprendemos aqui, alguém que viveu representando um grupo de pessoas e que, pela falta do medicamento, não está conosco mais. E ela que representava uma entidade, uma associação. E a fala do Eustáquio já não está mais entre nós aqui, o Eustáquio diz que fez uma provocação, e as outras vozes, que não tem a doutora Mariana para procurar, o AB, que não tem o advogado. Então, eu acho que a Assembleia Legislativa, no dia de hoje, ela fez um debate que nos permite conhecer e buscar alternativa para resolver. Nos propiciou, por exemplo, aqui, que é saudável, é salutar e necessário a presença de alguém da Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria Municipal. Nós estamos aprendendo para poder, quem sabe, buscar soluções que o segmento espera. e eu me considero que recebi uma aula muito especial na minha existência, na minha formação, graças aos exemplos de vocês. Vejo aí a questão, você mostra aqui como é que você vive com a dificuldade e mostra com alegria, encarando de frente o problema que você vive. Então, minha gente, eu acho que nós cumprimos hoje uma audiência muito especial e que a Assembleia de Minas, através do nosso presidente Adalclever Lopes e de toda a nossa equipe, assessoria, todos nós aprendemos muito e nos fortalecemos. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, convidados, do público presente, convoca os membros para a pós-reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os nossos trabalhos. Uma boa tarde a todos e nosso muito obrigado. 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 Obrigado.